Ser fluente em latim clássico é certamente bastante útil para entender nomes científicos, mas o latim científico é bem mais amplo do que o latim clássico, já que você pode combinar todo tipo de radicais de qualquer língua para criar palavras latinizadas. Assim, frequentemente você precisa entender sobre o contexto em que a espécie foi batizada, a cultura do local, a comunidade científica envolvida e muito mais para entender o que o nome significa. Nesse vídeo a gente vai explorar o significado de mais seis nomes. Interpretando Nomes Científicos, parte 4 E já vai deixando seu like. Os três primeiros nomes são mais três gêneros de Edípteros Quironomídios sugeridos pelo João Vitor. O primeiro é López Cládeos. A primeira parte do nome, López, parece muito vir do sobrenome López já de cara. E se formos ver o artigo onde o gênero foi descrito, descobrimos que é isso mesmo. Lá diz López Cládeos é assim denominado em homenagem ao dipterologista brasileiro, o professor Hugo de Souza Lopes, a quem o autor deve a sua iniciação entomológica. Hugo de Souza Lopes foi um entomólogo e veterinário brasileiro, nascido no Rio de Janeiro. Ele dedicou sua pesquisa ao estudo de moscas sarcofagídeas. Inicialmente pesquisador da Fiocruz, sua carreira científica foi proibida durante a ditadura militar, quando ele foi exonerado e impedido de trabalhar em qualquer instituição científica ou universitária. Nos anos 1970, ele passou a trabalhar no Museu Nacional e depois na Universidade Santa Úrsula. Com o fim da ditadura, ele voltou a Fiocruz em 1986 e veio a falecer em 1991. A segunda parte do nome, Cládeos, foi escolhida simplesmente porque esse é um sufixo comum em gêneros de Queronomídeos à subfamília Ortocladiine. Essa parte provavelmente vem do grego Cládeos, ramo, ou de seu diminutivo, Cládeon, raminho, e talvez faça referência às antenas ou outra estrutura desses dípteros. Poderíamos então traduzir López Cládeos como algo como o raminho do López. O segundo gênero se chama Ablabesmia. A parte final do nome, Mia, é bem comum em nomes de dípteros e vem do grego Myia, mosca. A primeira parte não é um radical tão comum, mas é facilmente localizável num dicionário de grego clássico. Ablabes significa inofensivo. Ablabesmia é, portanto, mosca inofensiva. E o terceiro e último gênero de Queronomídeos é Celotânipos. Aqui temos três radicais de origem grega. O primeiro, Celo, vem do grego Koilos, oco. O segundo, Tâni, vem do grego Tânio, esticar. E o terceiro, Pus, vem de Pôos, pé. Ou seja, Celotânipos é algo como pé esticado oco. Os próximos três nomes foram sugeridos pelo Caio Pavo, ou talvez Caio Pavão, não sei se é o nome exato. O primeiro é Clamidocelacos africana, um tubarão que pertence a um gênero quase inteiramente extinto, sendo um dos chamados fósseis vivos. A primeira parte do nome do gênero, Clamido, vem do grego Klamys, manto, capa. A segunda parte, Célacos, vem de Célacos, tubarão, ou peixe cartilaginoso em geral. Clamidocelacos, então, é tubarão de manto. Agora, o epíteto africano, à primeira vista, dá a entender que é uma referência ao fato de essa espécie ser encontrada na África. De fato, esse tubarão é encontrado na costa da África, mas Clamidocelacos é uma palavra masculina, então o epíteto adequado deveria ser africanos. Será que os autores erraram o gênero do epíteto? Eu pensei a princípio que o caso pudesse ser esse mesmo. Não é incomum de acontecer quando os autores não possuem um bom conhecimento de latim, especialmente se não falam uma língua com gênero gramatical. Mas na descrição da espécie, o nome é esclarecido. Africana aqui faz referência a um navio de pesquisa chamado Africana, que coletou um dos espécimes usados para descrever a espécie. Ou seja, o nome não é tratado aqui como um adjetivo, então não precisa concordar em gênero com o nome genérico. Portanto, o nome completo da espécie pode ser traduzido como tubarão de manto africana. A próxima espécie é Gliceriza glabra, conhecida popularmente em português como Alcaçuz. Essa planta possui uma raiz extremamente doce e aromática que pode ser mastigada como se fosse um doce. O nome do gênero faz referência exatamente a isso, vindo do grego glicus, doce, e rizda, raiz. Ou seja, Gliceriza significa exatamente raiz doce. Já o epíteto glabra vem do latim e significa a mesma coisa que em português, glabra, sem pelos. Gliceriza glabra, raiz doce glabra, raiz doce sem pelos. E a terceira sugestão do Caio, e nossa última de hoje, é a água-viva-preta-gigante ou urtiga do mar negra, chrysaura-aclios, ou chrysaora-aclios. A pronúncia vai depender de como você interpreta o nome científico, como a gente já vai ver. O nome do gênero pode ser interpretado de duas formas. A primeira é vinda do grego chrysaoros, que significa com uma espada de ouro. A partir de chrysos, ouro, e aur, espada. Chrysaoros era um epíteto de Apolo, mas derivado dessa palavra temos também chrysaor. Chrysaor, um personagem da mitologia grega que era filho de Poseidon e Medusa. Sendo uma criatura marinha, uma medusa, uma relação com um personagem que é filho do deus dos mares com uma medusa parece fazer sentido. Mas existe outra interpretação possível. Nessa, a primeira parte segue vindo de chrysos, ouro, mas a segunda parte vem de aoros, ondulante. Esse aditivo era muito usado em grego clássico para descrever tentáculos, como os de polvos e anêmonas. Assim, a gente pode interpretar o nome do gênero de duas formas. Uma delas é como sendo uma forma feminina do nome chrysaor, então chrysaora. Nesse caso, o nome em latim científico deve ser pronunciado chrysaora, porque o ó aí é curto. E outra interpretação é significando ondulante dourada. Nesse caso, a pronúncia fica chrysaora, porque o ó é longo. Passemos agora ao epíteto específico, acleos. Essa é mais uma vez uma palavra de origem grega. Ela deriva de acleos, névoa. Nas obras de Homero, essa palavra se referia mais especificamente a névoa sobre os olhos de alguém morrendo. O genitivo de acleos é acleos, significando, portanto, da névoa. Então, o nome como um todo pode ser interpretado como chrysaora da névoa ou ondulante dourada da névoa. Você já deixou sua curtida? Se não, deixa aí agora, vai. Você tem sugestões de nomes científicos que você quer ver abordados aqui? Deixa nos comentários. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações para ser informado quando o próximo vídeo dessa série sair. Você pode apoiar esse canal através de doações espontâneas via Pixel Paypal. Outra forma de ajudar é compartilhando esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não viu os outros vídeos sobre nomes científicos aqui no canal, aproveita e vai lá dar uma olhada. Obrigado por ter ficado até aqui. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho